Mãos de Luz No ano de 2013 eu tive a felicidade de reencontrar um amigo Reencontrar porque com certeza ele já era amigo de outras eras, de outras encarnações Trata-se do médium de efeitos físicos, Edson Barbosa Que atualmente atua na cidade de Ribeirão Pires, aqui no estado de São Paulo Conversamos primeiro por telefone, apresentados por um amigo em comum E o Edson passado algum tempo me convidou para conhecer o trabalho Na cidade de Ribeirão Pires, o trabalho de curas e cirurgias espirituais E por quê? Porque todo o trabalho que ele realiza é acompanhado de músicas Recomendados pela equipe espiritual, os médicos espirituals que o acompanham Nesse belo trabalho Eu sou o dirigente do grupo Castelã E nos dirigimos para Ribeirão Pires, saímos aqui cedinho Chegamos lá por volta de umas 8 horas da manhã Um lugar muito bonito Muitas pessoas, centenas e centenas de pessoas chegando Mas um trabalho bem coordenado Onde os primeiros visitantes chegavam Já estavam preparados para recebê-los Onde os que já estavam em tratamento recebidos do outro lado Fazendo fichas para os novos Escolhendo as fichas dos que já eram atendidos normalmente Na maior organização Muitos voluntários, muitos tarefeiros Solícitos, delicados Tratando as pessoas com muito carinho Separando os idosos dos mais jovens Colocando as prioridades Enfim, um trabalho muito bem organizado pela diretoria daquele centro espírita Daquela casa de saúde espiritual, digamos assim Que é o centro espírita Irmã Sheila Uma fraternidade de luz mesmo Amiga, Irmã Sheila Que todos conhecem a Irmã Sheila Ela trabalha com cura, com espírito Há muito e muito tempo Atendendo em vários lugares Pois bem Ali chegou o momento de nós começarmos a cantar Já tínhamos sido apresentados para a diretoria O Edson nos recebeu muito bem Nós já ficamos assim Muito contentes em ver aquele médium Que ia atender tantas pessoas Que estavam ali sentadas também, organizadas Eu calculo que na primeira vez que eu fui Devia ter mais de 500 pessoas E eu olhando para aquela multidão de pessoas ali Para serem atendidas Na ânsia de serem atendidas De ter uma cura De serem ajudadas Ali eu pensava Como que esse médium vai conseguir atender tanta gente assim Que se o único médium ali De cura e de cirurgias espirituais era ele Pois bem Começamos a cantar Ao mesmo tempo o trabalho começou E primeiramente o médium foi para a mesa E começou a pegar todas aquelas fichas Das pessoas que estavam sendo atendidas E prescrever o receituário Interessantíssimo Uma velocidade Que eu nunca tinha visto Daquele jeito Ele prescrever Prescrevia os remédios fitoterápicos Que as pessoas tinham que tomar Ao mesmo tempo prescrevia Se aquela pessoa ia para a cirurgia Ou não tinha necessidade de ir para a cirurgia E também Que as pessoas que eram atendidas à distância Tinha muitas fichas de pessoas Que mandam cartas e cartas Para serem atendidas à distância Então com muita rapidez Ele atendeu todas aquelas fichas Pela psicografia Fiquei assim Muito feliz em ver um trabalho daquele Além de estar conhecendo o médium Além de estar conhecendo todas as pessoas Ver como que se realizava Com a maior seriedade possível Com a maior credibilidade possível Porque o Edson já estava há muitos e muitos anos Dentro da doutrina espírita Realizando esse trabalho Sem nunca ter sido maculada A imagem dele em qualquer lugar que fosse Sempre sendo tratado como um médium De qualidade E um médium bom Um médium bom no sentido De ser aquele que cumpre realmente O que veio aqui fazer Que é dar seu socorro às pessoas Apresentar seu trabalho E ao mesmo tempo ajudar Tantos e tantos que foram ajudados ali Com muitas e muitas curas Pois bem Depois daquelas cartas Nós continuamos a cantar Porque ele mesmo tinha falado Enquanto vocês ouvem a música Vocês já estão sendo tratados também Pela espiritualidade presente Antes mesmo de começar a cirurgia E depois começou a cirurgia E a cirurgia foi na mesma rapidez Que foi também aquelas cartas Rapidinho as pessoas passavam por ele Ele já ia diagnosticando um Fazendo a cirurgia em um Cirurgia sem cortes Sem inserção Só em posição de mãos Mas os relatos das curas Relatos das coisas que aconteciam Ali naquele mesmo momento Eram impressionantes Para quem for lá um dia visitar Vai atestar isso que eu estou falando Fora a figura humana Bacana do Edson A figura de um homem Normal como todos os outros Ele gosta de ser tratado assim Conversa com um Brinca com outro E faz o trabalho Muito maravilhoso Foi até Mais ou menos Umas quatro e meia Cinco horas da tarde Um trabalho que começou Às oito horas Da manhã Mas todas aquelas Centenas de pessoas Foram atendidas No final é servida uma sopa Onde todos tomam a sopa Pegam a sua água fluidificada Também E levam para casa Pois bem Comecei a frequentar O recanto de Luiz Rimancheiro Algumas vezes Para cantar E também como amigo Tanto do Edson Como do presidente Da instituição Que é o nosso amigo Fábio Dionise E no ano de 2015 O Fábio Disse Olha o Edson Jorge Está completando Trinta anos De atendimento ao público Esse tipo de trabalho Que ele está fazendo aqui hoje E nós gostaríamos Que você viesse Com o grupo Castelão Homenagear-lo Nesse dia Que eu já convidei Outros artistas também Fiquei felicíssimo Todo o grupo ficou feliz Só E naquele momento Eu recebi o convite E ao mesmo tempo Recebi a inspiração De fazer uma música Para homenageá-lo Naquele dia Uma música Onde demonstrasse Tudo aquilo Onde demonstrasse Todas aquelas coisas Que eu tinha visto ali E comecei a trabalhar Na música Só que foi interessante Que essa música Eu fui abordado Pela equipe Do recanto de Luiz Irmã Sheila A equipe Que trabalha com o Edson Porque cada linha Da música Que eu escrevia Eles analisavam Se poderia colocar ou não Porque eu estava Querendo colocar na música Nome de pessoas Às vezes eu estava pensando Em colocar o nome do médium Colocar o nome Dos médicos espirituais Doutor Stephanie Oswald Que era o pseudônimo Que ele usava Que hoje Nós já sabemos Que é o doutor Arthur Neiva Doutor Xavier E outros Que trabalhavam ali E eles o tempo todo Me chamavam a atenção Não Você tem que colocar A música em referência Ao trabalho Nada de exaltar Nome de ninguém Foi o tempo todo Eles me acompanhando Até que eu consegui Fechar a música Música E letra Inspirada Pela própria equipe Do recanto de Luiz Irmã Sheila A música Então É Mãos de Luz Que eu vou cantar Para vocês agora Essa música Então É da nossa autoria A letra também E como eu disse Dos nossos irmãos Mesmo Lá do irmão Sheila Que o tempo todo Me intuíram Me abordaram Para fazê-la Música De repente Me vejo Entre irmãos A clamar Também vejo Esperança Em cada olhar É o trabalho Divino Em nome De Jesus Que está Representado No recanto De luz Mãos Mãos de luz Mãos de amor Nosso médium Trazendo O poder Curador Captado Das almas De suprema Bondade Energias 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 Vitais Amor Amor E caridade Mãos De luz Mãos De luz De amor Nosso médium Trazendo O poder O poder Curador Capitado Das almas De suprema Bondade Energias 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 Vitais Amor E caridade Aos doutores Da luz Nossa gratidão Pelo alívio Pelo alívio Das dores Por nos dar Proteção Ao querido Médio Que a sua Humildade Seja sempre Sua força Na Mediunidade Mãos De luz Mãos De amor Nosso médium Trazendo O poder Curador Capitado Das almas E suprema E suprema Bondade Energias Vitais Amor E caridade Mãos De luz Mãos De amor Mãos De luz Mãos Mãos De luz Mãos Mãos De luz Mãos De amor Mãos Mãos de luz Mãos de amor É isso que a gente vê nos médios de efeitos físicos Nos médios de cura É sair das mãos deles Essa luz Esse amor Captado das almas Que estão ali Com suprema bondade Mandando Ou doando As suas energias Para curar As pessoas Então meus irmãos Essa música Nós recebemos Primeiro a inspiração E depois A companhia In loco Eu digo De audiência Que era o tempo todo Eles falando para mim Como que eu deveria É Montar Aquela música E essa música Nós gravamos no CD Novo Tempo Do Grupo Castelã Nós temos lá Essa Essa música Para quem Desejar Ouvi-la Quem desejar Adquirir A música Em qualquer momento É E também Se vocês quiserem Conhecer um pouco Mais Sobre o Recanto de Luz Irmã Sheila E sobre o Médio Edson Barbosa E sobre aquele trabalho Vocês podem encontrar isso Com muita É Eficiência E eficácia Dentro do livro Medicina da Alma Um Presente de Jesus Para a Humanidade De autoria Do Fábio Dionisi E do Edson Barbosa Ali tem vários relatos de cura Ali fala Quem é o médium Edson Barbosa Ali fala de todas as instituições Que ele já trabalhou Quando ele começou Que foi desde De criancinha Como Chico Xavier Orientou Para ele Dar continuidade Nesse trabalho E também Casos e mais casos De cura Que aconteceram ali E recomendo A todos vocês Quando tiverem a oportunidade E conhecer Esse trabalho Maravilhoso Do Recanto de Luz Irmã Sheila Executado pelo Edson Edson Barbosa Pelo médium Edson Barbosa Com toda a sua equipe lá Muito dedicada Um grande abraço A todos vocês E paz e alegria Em todos os corações Tchau 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 Tchau